Olá pessoal, outro dia nós plantamos aqui o amendoim, não sei com quantos dias está, ali de um lado tem o pé de feijão e aqui do outro lado o pé de feijão, então as caseleiras de amendoim a gente plantou de um lado e de outros pezinhos de feijão, aproveitando para plantar, aqui tem um pé de melancia, aqui tem outro, essa aqui tem até uma frutinha, será que vai vingar, é esperar, ali tem um pé de abóbora que já está bem florido, só que ele está caindo aqui, a flor não está segurando, ela está cortando, não sei por qual motivo, ali tem milho e feijão, milho e feijão, aqui é a batata, batata doce, que a gente plantou, uma, duas carreirinhas só, duas loiras só de batata doce e o milho e feijão, de um lado e do outro, aqui o milho e feijão, todo nascidinho, graças a Deus, aqui está só o feijão, nasceu todinha o milho e o feijão, está tudo nascidinho, o matinho já está começando a crescer, deixa eu ir ali, cadê o Sérgio, está ali atrás da árvore, deixa eu ir lá, aqui ele fez uns canteirinhos de cheiro verde, de coentro, esse aqui está tudo nascidinho, ali já tem outro preparado também, deixa eu ir ver o que ele está plantando, ah, ele está plantando feijão, porque aqui o milho está todo nascido no meio, olha, ele está plantando feijão, do lado da liga, olha o milho todo nascidinho aqui, que bonitinho, todo nascido, olha, está plantando feijão, aqui o milho está plantado, está todo nascidinho, agora está plantando feijãozinho para começar, você está nos assistindo, que é inscrito, obrigado por nos acompanhar, e você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, dá um like aí, compartilha, e segue junto aí com a gente, feijãozinho aí, né, esse milho é o, é aquele da espiga fina, ou do, é, do sabugo, é, do sabugo, é, do sabugo fino, do caroço grande, ah, tá, é quantos dias? três meses, três meses? Olha aí, eu acho, esse aqui, esse aqui eu achei, que feijão é esse que você está plantando? Esse é o canapum. É um canapum. Deixa eu mostrar aqui. É uma loitinha, não errando. Bonito, não é? Parece que ele assim é pobre. Tira esse lápis. Sim. Mas esse ele é demorado? Tem o que é 40 dias, o feijão? Não, esse aqui é mais. Esse aqui é dois meses. 60 dias. E qual que é o 40 dias? Aquele lá de baixo ele está nascido. Aquele nascido? Eles falam há 40, mas não tem como. Já está com 20, já foi plantado. Agora está com duas folhinhas. Mas depois que nasce ele é mais rápido. Mais vitamina quente. Desculpe de abacate aqui. Os abacate aqui caído. Não sei, acho que não presta mais. Não sei, pessoal. Aqui falta terminar a limpeza, né? Que como foi tudo roçado, tirado do mato aqui, limpado. Aí tem bastante folha. A gente vai juntar ainda essas folhas tudinho pra... pra limpar. Agora vou dar uma nudinha aqui. Só de plantar esse feijão. Ele acabou. Eu vou plantar um pouco. Agora... A Eliquinha está plantando o feijão. Me ajudando aqui. Até aqui, foi plantado. Está cavado até essa última carreira. Agora vou continuar cavando pra lá. Olha a quantidade. Tem muita coisa ainda, né? Vai dar certo. E esse buraco, esse tamanho aqui, hein? Também nesse buraco aí? Não, não. Só um pouquinho de terra. Estou falando aí, ó. Ah, esse aqui? Esse é o tatu que cavou. Tem um grande lá. É, ali pra lá, ali pra cima. Tem vários também, grandão. Esqueci meu. Eles enchem de buraco por aí. Esqueci minha bota. Pois não é? Dá pra trabalhar assim, né? Aqui eu plantei umas sementinhas de melancia. E a abóbora está nascendo pra lá. O Jigilinho está nascendo? Começou a nascer. Depois eu não vi mais a cara dele. Foi uma semana sem chuva, né? É, acho que lá pra baixo só. A abóbora eu plantei. Bom, então vamos, né? Finalizando por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero e querem continuar plantando. Agora vou continuar cavando pra cá. Pra plantar o feijão. Um abraço. Fiquem com Deus.